Bom dia, Gugô. Agora são 15h para as 9h, por isso que tá nessa facilidade de acordar. Ah, o Matheus é um casa a parte, pode ser 4h da tarde o bichinho. Demora. Bom dia, Tete. Bom dia, Gugô. Bom dia. Bom dia, meu amor. Filho, como você se preparava para ir para a escola? Oh, escola não, para ter aula online. Tô triste para eu não pegar a traseira. Olha. Tô fazendo aqueles cavalos com coice. Não vai, não vai, não vai. Vou preparar o café da manhã, já ele vem. Bem-vindos a mais um vídeo de lancheira. Opa, não é aqui não, que eu vou pegar. Primeiro, então, eu vou fazer o café da manhã deles, e aí depois eu faço a lancheira. Então, eu vou fazer cuscuz. Música Vou pegar dois ovos também Pronto Primeiro eu vou colocar a calabresa Cortei assim em cubinhos Enquanto isso Matheus, ainda continua dormindo? E eu preparando o cuscuz? Tete, ó Filho, vamos? Vem Vem Ó, então enquanto o cuscuz Fica pronto Aqui o recheio já tá pronto Então esse será o café da manhã das crianças bem reforçado Eu acho que vai ser um café da manhã tão reforçado Que eu vou deixar pra fazer a lancheira na parte da tarde Quando eles acordarem Que aí eles vão dormir à tarde Aí no cafezinho da tarde eu dou pra eles comerem E aí eu faço a lancheirinha Carinha de feliz Você gostou do cuscuz? Você gostou do cuscuz? Então agora eu vou começar a preparar a lancheirinha na parte da tarde E naquele mesmo esquema Gle, por que você tá fazendo lancheira se eles não estão indo pra escola? Mas é só pra ficar de dica pra vocês Então eu vou pegar dois ovos O leite ninho E o fermento em pó A gente vai bater os dois ovos Vamos colocar seis colheres de leite em pó Vamos bater até ficar uma massa bem homogênea E vamos colocar uma colher de chá de fermento em pó Agora eu vou levar ao forno Bom, enquanto isso Vamos pegar as frutas Vou pegar morango E vou pegar uva Eu esqueci de dar extrato de própolis pra eles Hoje cedo E agora eu estou dando dessa forma Com um pouquinho de água E limão pra intensificar na imunidade Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Agora eu estou pingando seis gotinhas Uma, duas, três, quatro, seis Foi seis ou sete Enfim Aí agora um pouquinho de limão Um pouquinho de limão aqui Vamos mexer Gostoso não é Mas faz bem pra imunidade É o gueto de guerra Bom, agora a vitamina C Bom, tirei do forno Ficou unidos venceremos Porque eu peguei uma forminha bem pequena Aqui, ó Devia ter pego uma forma maior Pra deixar um espaço entre eles Mas tá tudo bem Não tem problema Levei ao forno por vinte minutos Mas claro que tudo depende Da potência do forno de cada um Vamos separar Vamos colocar então A lancheirinha Potinho, na verdade, né Bom, então aqui eu vou colocar Uva e morango Deixa eu secar o morango aqui Aqui vamos colocar o pãozinho Ai gente, que lancheira mais bonita E aqui do lado Vamos colocar a água Essa aqui eu não vou colocar deitada Porque eu não sei onde vai parar a tampinha Enfim, vai ficar assim E essa será a lancheira Das crianças Vou fechar e vou lá levar pra eles Tcharam Dá licença, Mel Gente, esse pãozinho É a primeira vez que eu fiz E aí eu vou ver o que eles vão achar E aí se eles gostarem Vai ser uma lancheirinha dessa Quando voltarem à escola Vai ser desse jeito Uma das lancheirinhas, né Que eu vou fazer várias, claro Olha como eles amam fruta Fruta é a primeira coisa que eles comem Agora vamos pra hora da verdade Comem o pãozinho E me falem a verdade O que vocês acharam O que vocês acharam do pãozinho? Gostoso Gostoso? Muito gostoso Muito gostoso? Quando voltar à escola Vocês querem levar isso na lancheira? Sim Sim Tá bom? Tá? Lanças já alimentadas A lancheirinha já se foi Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Deixa bastante like Se inscreva no canal Não é o filho Porque se não depois você não janta Porque esse vai ser no café da tarde Fiz a lancheira no café da tarde De manhã eles comeram cuscuz Se vocês gostaram Deixa bastante like Se inscreva no canal Quem ainda não for inscrito Me siga no Instagram Que eu estou em tempo real com vocês E já sabe, né? Quem estiver assistindo esse vídeo Dá um print Compartilha nos seus stores E me marca Que eu vou compartilhar o seu store Lá no meu Instagram Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau.